Eu sou um pobre peregrino cansado da tribulação Eu sou um pobre peregrino cansado da tribulação Mas com sinceras fé e esperam a glória de Sião E ao chegar ao rio tranquilo, cheio de vida E daí de luz Irã e gozar da graça interna Ao lado do meu bom Jesus Há mais ou menos cinco anos Eu me recordo que quando ainda vivia no Rio de Janeiro Eu estava ansioso pela chegada da transportadora Jamef Que foi a transportadora que entregou a minha primeira publicação Foram somente 20 quilos de material Mas eu confesso que aquela tarde de terça-feira eu fiquei bastante ansioso Enquanto chegava essa primeira carga de material Que eram duas caixinhas de livretos O meu primeiro tema foi o cristão e a cultura E agora vocês que têm acompanhado o nosso trabalho Têm visto que Deus tem aberto as portas e nos abençoado muito Hoje, por exemplo, chegou um truque carregado de material Então, agora não 20 quilos, mas 15 toneladas Ou talvez mais, não sei Mas muito material E para a gente é uma satisfação em ver como Deus tem aberto as portas Fazer com que esses materiais Que devem ser como folhas de outono Sejam mandados para o mundo Nós entendemos e aceitamos a missão De que devemos trabalhar arduamente Para que estes livros A grande controvérsia, especialmente Que é o grande conflito Seja levada com a máxima urgência A todos os lares Hoje veio um truque Mas se o Senhor assim permitir E tudo der certo Para o impacto, o terceiro anjo O impacto 50 mil Que vai acontecer agora No final do ano No mês de outubro Vai estar chegando não um truque Mas duas carretas de livros De grande controvérsia Então nós só temos a agradecer a Deus Nesta leva Veio vários materiais novos, inclusive Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Temas novos que vieram E eu agradeço a Deus Por Ele estar abrindo as portas E estar mandando os recursos necessários Para que este trabalho seja realizado Bom, o trabalho é muito E já estão me chamando aqui E já já a gente se fala novamente Toda vez que eu pego um grande conflito Em minhas mãos Realmente É uma grande alegria Por saber que A profetisa do Senhor Se estivesse aqui nesses dias Iria ficar feliz Em saber Que nós temos nos aplicado De maneira diligente A mandar Para o máximo de lares possível O grande conflito Hoje foi um dia especial Porque recebemos aqui Mais de 10 mil Exemplares De um grande conflito Outros materiais Também recebemos Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês E esse curral Porque o nosso estoque É aqui próximo Ao lado Não comportou todos os nossos livros E então Limpamos esse curral Como vocês podem ver É um lugar simples Mas conseguiu acomodar O grande conflito Em vez de termos Vacas e bezerros Aqui nesse curral Nós vamos ter Livros O grande conflito Parte do que veio agora Por esforços Da Flora Active Os nossos amigos Da Flora Active Que fizeram essa tiragem De 11 mil e poucos livros E nós fizemos Uma pequena tiragem também Inclusive com a capa vermelha Que algumas pessoas Até gostam também Embora essa capa Também tenha ficado excelente Se você quiser receber O seu material Entre em contato conosco Que vai ser um prazer Atendê-los Bom Hoje não chegou somente O grande conflito Mas chegou Alguns outros materiais Como vocês podem ver Por exemplo Aqui nós temos O livro A solução de Deus Esse livro foi escrito Pelo pastor Colin Stenz Que foi um PHD Em psicologia Esse livro vai ser usado Para comportagem Naturalmente Vamos utilizá-lo Para vendas normais também Mas o foco dele Vai ser para comportagem Ele é um livro Bem atual Justamente por falar De um tema Que está sendo bem debatido Que é A depressão E distúrbios mentais Ele foi feito Em papel coché Ilustrado Ficou uma verdadeira Obra de arte Também Chegou hoje O livro A vida devocional De Enoque E de maneira especial Eu esperava muito Esse livro Porque Eu acredito que Uma vez que Enoque É o representante Da última geração Como diz Patriarcas e Profetas Na página 88 Esse livro Esse livro vai ser fundamental Então Se você gostaria De receber o seu Vida devocional De Enoque Entre em contato Conosco Que nós vamos ter O maior prazer Em atendê-lo Este livro Eu até sei o valor dele Vai ser Oito reais Mais os custos Do frete O solução De Deus Eu ainda não sei Então depois Vocês podem entrar Em contato Conosco Que vocês vão ter O valor Ok Nós fizemos também Republicamos Na verdade Alguns folhetos Também O sábado Versus domingo O saúde 0800 O sinal de Deus E a marca da besta E um tema novo Muita gente falava Vocês não tem nada Sobre a imortalidade Da alma Então nós decidimos Publicar um folhetinho Sobre a imortalidade Da alma O título dele é Mortos vivos Então é bastante Interessante também Se você gostaria De estar recebendo Eu ainda não sei O valor desse material Mas vocês podem Entrar em contato Conosco Aqui está o telefone Do Walter Para vocês adquirirem Esse material Então que Deus Possa continuar Nos abençoando E que Não deixem De nos ajudar Divulgando esse vídeo Porque o objetivo É que O máximo de pessoas Possível Entrem em contato Para que possam Estar recebendo Esse material O grande conflito Uma parte Do que veio Uma pequena parte Já vai ser Para o projeto 50 mil O terceiro anjo Então Esse vai estar No valor de 8,90 Essa parte Que recebemos Do impacto Terceiro anjo Que vai estar 8,90 Entre em contato Para fazer o seu pedido E agora Em outubro Nós vamos estar Recebendo o restante E este restante Vai estar vindo Para cá Em duas carretas E eu até gostaria De pedir oração Porque duas carretas De livro Nem esse curral Vai comportar Então nós Queremos até lá Pela graça de Deus Ter pelo menos O teto do galpão No sítio Onde nós vamos Colocar esse material Aquele também Que quiser nos ajudar A construir Uma vez Que temos Essa necessidade Tão urgente Um local Para armazenar O nosso material Entre em contato Conosco Eu acredito Que um curral Não é o melhor lugar Mas Temos feito O que podemos Com aquilo que Deus Tem colocado Em nossa mão Um grande abraço E até o nosso Próximo encontro Ao lado do meu bom Jesus Meu bom Jesus E até o nosso